o olá galera do youtube eu sou o Gema Sponny me chama de Di e alguém já pegou a HASH OF SETIENCE aqui ó tá vendo aqui ó o Tuan cacete aqui no World cacete aqui a lá a lá que é o Minatozaki já pegou a HASH OF SETIENCE enfim vocês estão ligados que vai ter hoje né vai ter eu vou olhar tudo aqui com vocês vamos ver que que chegou aqui de evento aqui enquanto isso vamos já dar uma olhada deixa eu pegar essas coisinha aqui vocês podem ver aqui ó sempre sempre quando você tiver algum evento no Genshin não no Honkai sempre olha a quantidade de tempo que demora para acabar tá vendo aqui ó é 23 dias para acabar aqui então sei que você pode fazer depois tranquilo Spring Treasure choose reward dá para escolher entre os personagens aqui very nice deusakiana very thank you muito obrigado activate treasury ah tá para me pegar deusakiana eu preciso fazer o que logar hoje aqui ó é para dilute e bblbb ok dialogei hoje dilute dilute pra quem não sabe o que que é é só as missões aqui ó é só você para terminar as missões aqui ó é só tem gente as missões de dildcher tá vendo aqui ó dado você ganha dildcher tá vendo aqui ó entrou aqui ó alá olha quesde drill chie ela Vou fazer aqui com vocês os negócios aqui para depois não ficar ninguém com dúvida aí, depois fica com dúvida aí, fica desesperado, estou com 130 duty ali, vamos ver aqui, qual era a brisa, vai, terminei isso aqui, faça 10 adventure task, matar os boss do memorial arena, clear on of the fallen this week, 4 super strings singulares e esse aqui, boltmark, tá, entendi como que pega a deusa aqui, tá, tá, já entendi, 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 seguinte, nossa que bonita que ela tá ali, peraí, peraí, que bonitinha que ela tá ali na direita, tá, então como eu falei para vocês, é realmente a deusaquiana, dá para pegar de graça, as coisas que estavam inscritas ali para fazer, a adventure task aqui no open world, tá, é isso aqui ó, tasks, isso aqui são as tasks, é só fazer, beleza, são 10 que era para fazer parece, depois eu tenho que passar memorial arena, matar os boss do memorial arena, que é aqui ó, só você passar aqui tranquilo, não tem, não tem, não tem, não tem segredo mano, depois tem o super string, que que falou para mim, só que no, no de vocês vai ser o, aqueles outros abis lá, mas é só passar o abis só que vocês conseguem, que é esse daqui, tá, no de vocês vai ser outro, porque o meu é do endgame, o dos seus é do nível baixo, mas é, é, é só passar normal que também consegue, e boltmark, que é aqui ó, entendeu, é só passar essas coisas aqui, e já era, beleza, deixa eu só checar aqui para ver se é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, miro aí ó, a beast challenge, memorial arena, boltmark, é isso aí, não tem segredo, é isso aí mesmo que eu falei para vocês, tá, no próximo vídeo, eu vou fazendo essas coisas com vocês, tá, esse aqui a gente vai focar em outra coisa aqui, peraí, nossa, peraí que é muita coisa mano, é, springfest, é, deixa eu pegar esse trem aqui, uma carninha, carninha, 12 horas, esses daqui eu preciso passar agora, 12 horas, 12 horas, e aqui é 12 dias, tá, o qual que é 12 horas eu tenho que fazer agora, go, o que tem que fazer, vamos ver, qual que é a brisa aqui, é alguma coisa de chat, falou, é, é, nyan beast, que, 50 mil de dano, nyan beast, cara, cadê a nyan beast, what the fuck is happening, tá, peraí, eu vou ter que ler muito bem lá, o que que a miro aí tá querendo dizer, ah, ah, é só entrar no chat, só, era só, era só entrar no negócio lá, isso aqui, dá 50 mil de dano na nyan nyan nyan, tá, e lutar com sei lá o que ali, tá, como que eu mato essa nyan nyan, mano, onde tá essa nyan nyan, a nyan 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 desse negócio aqui, eu preciso de repulho ali, sei lá, essa bagaça ali, nossa, vou ter que pegar um monte de treta aqui, bicho, eu vou ter que, tudo eu vou ter que ser feito aqui, ah, mano, não tem paciência não, full table, vai, vamos ver, nossa, é muito evento no, nossa, no que que, é engraçado, né, no Genshin, eu, eu, eu entrei lá, não tinha pura nenhuma para fazer, aqui no Honkai é lotado de coisa para fazer, é coisa até demais, inclusive, heart of water, water, tá, peraí, karma, nossa, é muita coisa, too much things, too much things, peraí, karma, karma, é evento trial play, aqui tem um eventinho aqui, esse evento deve ser de Shibi aqui, da Tereza aqui, aqui é para testar, aqui é o desafio challenge da Fuca, com certeza, e vamos no trial play aqui, vamos testar tudo aqui, vai, e aí, minha querida, como você está? Ela está aqui, está aqui, bonitinha aqui, em Touchable Shield tem o members, como ataque Grand Shield, Shield HP que vale, nossa, ela aumenta o dano crítico do time em 30%, cacete, é a hashtag do suporte mesmo, o time dá 30% de dano em burst mode, cada personagem biológico no time, o time ganha mais 6% de chance crítica, tá, então ela é boa com personagens do tipo biologic, tipo, adeus a Kiana. O que que faz esse trem aí, mihoyo? Ah, eu não li, desculpa, peraí, peraí, deixa eu brincar aqui um pouquinho, lança, ou tá difícil, hein, lança, chicote, espada, tá, entendi. Nossa, que personagem boa de jogar, isso é louco, eu já senti a vibe já. Como que o especial dela, tem que segurar? Peraí. Peraí, nossa, o bicho morre muito rápido, não dá nem para testar. Ai, 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 ai. Tá, interessante, 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 interessante. Veres interessante, deixa eu testar a roupinha da Mei Senpai aqui, tem algum efeito da Mei Senpai? Tem, né, assim fica tudo roxinho, né, mano. Fica tudo roxinho, vamos lá, aqui nesse vídeo que nós vamos testar tudo, vamos testar tudo aqui, tem uma coisa, algumas coisas por vez. No começo do vídeo, eu vou colocar lá o tempo do vídeo lá, para quem quiser pular para certas partes do vídeo, tá. Ok, o Furikara fica roxo, e cospe roxo também, legal. Lai-meiがくる. Olha, eu queria pegar essa roupa justamente porque, é, os efeitos são roxos, eu gosto da cor roxa. Deixa eu ver a mascote de água aqui, qual que é a sua brisa, mascote de água? De que massa? Pode deixar, eu lembro. Tá, ela é a melhor conta, como se você usar personagens de gelo, no seu time. Tá, ela é mais, uma personagem mais, de chupar, meu, de chupar é foda, né. De sugar, ela absorve os inimigos em um campo, é tipo isso, ela puxa todo mundo, é, é, é como se fosse o especial da, 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 da Azuripiria, basicamente. Aham. E ela também bufa os personagens de elemental também. Não, miho, eu não quero que você me ensine nada, deixa eu usar o negócio da mascote. Olha lá, ela puxa. Vem cá, deixa eu. Vem cá, deixa eu, vai. Interessante. Ela suga, então isso é interessante. E faz eles receberem mais dano de gelo. Gelo, 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 gelo. Belezinha. Ah, o evento aqui, o 11, 11, up on a time, a gente vê daqui a pouco. Pera aí, já, talvez já, já deu, já apareceu lá um bicho lá já, pra nós lá. Pera aí. O bicho, o bicho, o bicho, o bicho. É, a roupinha da Tereza aqui, a arma da deusa aqui, ela vai pegar de graça. Cristais, cristais, nossa, quantos cristais, meu Deus do céu, meu pai do céu, cara. É, é muita coisa. É bizarro isso, no Genji não tem nada, não tem nada lá, o jogo tá morto lá, não tem evento nenhum. Aí, aqui, cadê? Aqui, chegou. Prepare. Trial, que trial, rapaz? Eu tenho meus personagens aqui? Não, pera. Boronia, ó. Vale o que iria, sistema. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que tirar conta mesmo, 50 milhões de dano, um bagulho assim, eu acho. Enfim, como vocês jogam no global, pra vocês vai ter mais eventos, porque é o aniversário do servidor de vocês, tá? No servidor CIA já teve aniversário há uns meses atrás, que eu tinha gravado o vídeo pra vocês. No nosso aniversário tinha um evento sobre chaves, que você pegava umas chaves, assim, e liberava cartões ou outros itens. Se pra vocês for da mesma coisa, pega os cartões pra usar no gacha, obviamente, é o melhor item, né? Pra mim, né, se você quiser pegar outra coisa, tudo bem, não tem problema, vai de gosto, né? Não tem problema nenhum. Nesse tipo de evento, a Hatch of Reason é insana, porque ela consegue... Ela consegue tirar bastante dano de qualquer inimigo, basicamente. Se for ser inimigo psíquico aqui, ela também vai tirar bastante dano, também. Então, é uma personagem que você pode usar em qualquer coisa. Antes de sair... Tá, cadê o tesouro? Cadê? Opa, ó tá. Então tá, né? Eu não sei o que aconteceu aqui, mas beleza. Tá, miho, eu consegui aí fazer o negócio aí. 500 mil damage, tá certinho. Fight one minion minion and collect rewards. Nian minion. Ah, o tesouro ali, a caixinha ali. Ah, peguei, miho. Ah, cacete, bicho. Tá, nian minion, chat, cambibibibi. Ok, já peguei. Ah, beleza. Não é difícil, gente. Aprendemos já, ó, viu? Nós dois, nós dois aqui... Nós dois não, tá muita gente assistindo o vídeo. Nós, em geral, aprendemos aqui. O que que é pra fazer aqui? Doze dias. Luta e continuam várias vezes. Deixa eu pegar aqui. Agora eu tenho uns negocinhos aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Chinese, bababribas, cookie. Peguei esse coisinha aqui. Guardo pra cookie, bibibibi. E serve pra quê, mano? Eu quero cristal, bicho. Ó, peguei coisinha ali. Aqueles coisinhas ali dourado e o outro ali é bom, hein? Tá, eu preciso descobrir pra quê que serve aquele cartão amarelo ali. Aquele negócio ali da mesa, eu acho que vai completando automaticamente com o templo. Deixa eu pegar uma coisinha aqui. Tá, é... Cadê? Evento? Aqui, cadê aquele cartãozinho lá? Aqueles coisinhas aqui. Isso aqui é pra usar na loja. Não tem segredo. Cadê aquele cartão, esse cara? Me roiu. Cadê os cartões, mano? Cadê os benditos cartões? Cadê os cartões? Ó, chate. Ah, deixa eu ver o que tem aqui na loja. Aham. Aqui, tem o novo fundinho aqui. É pagano, beleza. Tem dois fundinhos. Tem um que é de graça e outro que não é. Tá. Aham. Aham. Roupinhas. Aham. Aham. Várias roupitas. O que você tem aqui embaixo? Roupa da May sem pai. Aham. 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 A roupa da May sem pai chegou muito cedo aqui no servidor C aqui. Olha, tá 19 dias pra acabar agora. Mi roi trouxe antes de chegar a atualização aqui. Ah, essa Mi roi é foda, viu, bicho. Não sei se foi uma decisão muito boa não, viu. Foi uma decisão meio jegue, viu. Não vou medir não. Tá. Ali é o coisinha. Deixa eu ver o que tem na loja aqui. Action Shop. Tem um negocinho vermelho aqui. Deixa eu comprar já. Cartão azul do dormitório supply. Deixa eu pegar o Einstein Touros aqui. Fechou. Witch Corridor. Gente, dá uma olhada isso daqui depois. Dá pra pegar o negocinho da Vermilion aqui. Da mascota com cara de idiota. Aham. Celestial Rim pra pegar de graça aqui. Ótimo. Celestial Rim maravilhosa. Deixa eu pegar esse trem aqui também. Ok. Coop. Armada. Mythril Shop. Deixa eu pegar aqui também já. Fechou. Dormitório. Tá aqui. Deixa eu ver. Tudo certo aqui. Meio em cima. Não vai dar pra me brincar com você agora. Tô velho e muito ocupado. Aqui o supply da... Da nossa querida aqui. Ótimo. Vocês podem ver aqui. Toda hora aparece imagem aqui, meu. É o rumo a essa por aqui, bicho. Que saco, bicho. Eu quero ver a imagem dela. Equipamentos dela aqui. Eu só quero a arma. O set. Boost, fiscal damage. Ultimate, boost, fiscal damage. Boost, fiscal damage. Você tem menos dano. Combo, ataques, boost. Criticando, boom. In reform. O time dá mais dano crítico. Rosto, ataque, marca, inimigos. Bibi, bibi, bibi. In reform. Eu vou... Ataques, boost. Tion, total damage. Bibi, 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 bibi. Total damage. Veja, melhora. Dá pra vocês podem me invitar aqui fazendo um favorzinho. Eu tô vendo as coisas aqui pra galera aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Eu quero pegar só a arma. Daí eu vou montar esse seguinte site aqui nela. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui já. Daí quem quiser imitar. Eu vou colocar a peça T aqui da deusa Kiana. Você pode ver aqui. Aumenta o dano físico. Aumenta mais dano físico quando você estiver no modo Hersher. E depois eu vou pegar duas peças da... Deixa eu ver aqui. Da Dirac. Cadê a Dirac? Ou vocês podem usar o Dirac inteiro também. Aqui, ó. A Dirac aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui e depois essa daqui. Tá? Entendeu? Essa daqui que eu vou usar. Por que essas duas aqui? Porque ela aumenta bastante esse P ali. Aumenta muito o dano. E principalmente quando tá em Burst. Essa Fuca entra em Burst ali. Como tava escrito ali. Né? Nas próprias estigmas dela. Fala de Burst. Quer ver aqui, ó. É... Olha lá. Olha lá. Em Burst moda. Viu? Então, ela entra em Burst. É... A própria personagem deve falar também que entra em Burst também. Quer ver, ó. Trial Play. Skills. Aqui, Ultimate. Enter. Hash form. Usar weapon. Criar. Usar BBB. Suspender. Olha lá. Em Hash form. Burst moda. Tá vendo ali, ó. Burst moda. Não entenderam? Então, tudo explicadinho ainda. Então, dá pra usar estigmas nela que aumenta Burst. Dormitório Supply. Deixa eu abrir o Dormitório Supply aqui pra ver se coisa ou o negócio lá na... No negócio da May. No negócio do evento da May. Deixa eu ver aqui. Seria legal tirar Hash of Reason, né? Mas... Vai ser meio difícil. Deixa eu ver. Coisou aqui. Coisou aqui. Tá. Peguei o negocinho aqui da May aqui. Tá. Coisa o negocinho da May ali, sim. O coisinho ali, tá? Então, vamos abrir aqui. Eu vou abrir... Eu preciso abrir de 1 em 1 até chegar a 20. Para depois abrir de 10 em 10 ali, tá? Então, se esperem um minutinho aí. Nossa, Crisão e Plus. Rank B. Cacete. Tô rico. Desculpa. Eu não aguentei. Não me aguentei. Tem como colocar uma opção que pula essa parte aqui. Eu acho que é melhor eu colocar isso aqui. Senão o vídeo vai demorar muito, assim. E eu não vou aguentar toda hora o coisinho assim. Não, não. Pera aí. Cadê? Qual que é a opção aqui que pula esse trem aqui, mano? É... Rural Time Language. Down Down Stazel Bar. Hide Match. Sucesso pro Ultra Wide Companion. Comet Rambo. VMB. Ai, caraca. Eu não sei onde fica o negócio. Eu não me lembro. É, vai ter que ser assim mesmo, galera. Porque eu não lembro o que é, bicho. Vamos lá, fazer o que? Opa. Quase eu fui na, 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 na... Na Hedge of Sentience. Calma, Hedge of Sentience ainda vai, calma, vai. Calma, ainda... Calma, gente. Uma coisa por vez, mano. Uma coisa por vez, senão fica muita coisa pra mim. Pronto. Vai chegar 20 ali. A gente já abre em 10 ali. Daí fechou, mano. Vai calar rapidinho. Nossa, mal. Eu tô puxando em Rank B, cacete. Que sorte. Ai, 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 viu. Flameshack também legal. Vamos abrir de 10 em 10 agora. Let's go. E ai, Silly. Silly, irmão. Deixa eu ver aqui. Outra Rank B. Maravilhoso, né? Nossa, eu tô muito porgado. Deixa eu abrir mais 10 aqui. Tem umas puxando interessantes ali agora no coisa. O problema é sair, né? Pra mim. É. Nossa, um monte de rime com Rank B, porcaria. Eca, que nojo. Ai, bicha, que nojo. E peguei uma ação Fire aqui. Coisinha pra meia aqui. Foi pego. Com sucesso. Meio Sempai. Estamos chegando lá, Meio Sempai. Algum dia a gente chega, mano. Ai, o que pegou aqui, Meio? Vai. Nossa, tô muito... Nossa, tô muito feliz com esse Shigoto aqui. Nossa. Chegou novo sistema aqui pra... Oh, cacete. Nossa, que maravilha, hein? Tá, é... Deusa Keanu, cadê você, minha querida? Aqui, ó. Chegou uma nova... Novo sistema aqui pra Deusa Keanu também. Tá vendo isso aqui, ó? Olha lá, ó. Então, conforme você pegar peças da Deusa Keanu e coisas do tipo aqui, você vai deixando ela mais poderosa, tá vendo? Então, obviamente, eu que vou pegar a Deusa Keanu de novo. Vai ficar mais forte minha Deusa Keanu e... Vamos para a racha e sentença agora, vamos lá. Eu tenho cinco cartõezinhos, então vamos abrir aqui. Que trem é esse? Exchangible for S-rank, o Rank Up Stop and Elite Works. Vamos ver. Vamos ver aqui, senão a galera vai ficar perguntando... Ih, o que é esse trem aí, mano? Daí eu vou falar... Que trem, mano? Nem vi nada de trem. Aí o cara vai falar... Nossa, mas como assim? Que você não viu, bicho? Aí eu vou falar... Yes! Ah, mas eu não consigo... Não tô conseguindo ver a loja aqui, meu Rui. Qual era a brisa? As florzinhas aqui. Olha, dá pra pegar peças das personagens. Que maravilha! Olha, dá pra pegar a coisa da vermelha aqui também. Pode ser entre 10 vermelha. Eclipse, só lembra essas... Caraca! Caramba, dá pra liberar vermelha aqui, cara. E dá pra me deixar lá mais forte também. Nossa, os eventos do Honkai aqui estão um absurdo. Você é louco? Eu vou ter que ver esse negócio depois ali, hein? Tá falando que eu uso na loja do... 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 Do passo de batalha ali, mas eu não consegui achar a loja do passo de batalha no momento. Acho que não abriu. Depois a gente olha. Qualquer coisa. Mas vocês fiquem de olho aí pra usar essa pedra aí. Pedra louca aí. Valquiri, gente. Que caralho. Que personagem fantástico. Mais outro cartãozinho. Acho que não vai sair nada. Porque eu acho que já tinha tirado... Eu já tinha tirado uma personagem... A última personagem que eu abri foi de 10. Então não vai sair nada. É agora que vai sair. Vamos lá. Vamos abrir de 10. Vamos lá, b****s. Pum, pum, pum. Very thank you, my... Ai, que delícia. Little amiga. Very thank you. What? What? Pera, que aconteceu? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Que? Oh, ok. Ah, então... Tá, né? Eu vou... Olha lá, ela vem... Ela... A HASH sentença vem com esse sistema também. Da... Da deusa aqui. Nossa, ela aumenta em... Vai aumentar em 60% o dano que ela dá? Meu son... Meu son... Tu pai. Ela vai ficar muito mais forte. Então tá. Tá, é a... A FUKA me ama, né, cara? Tá, HASH, SENTIENÇA? SENTIENÇA? Cadê? Mais... ARIMASU? ARIMASU? Ah, de novo. De novo, para nós. ARIMASU? 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 Mais sem pai Eu vou ficar sem sua roupa Mas eu não posso Gastar mais sem pai Eu já peguei a residência Eu vou gastar com o que agora mais sem pai Não faz sentido eu gastar agora Você consegue me entender? Você consegue né, tudo bem, eu pego sua roupa quando você voltar Mais sem pai, eu juro Eu tenho os cartãozinho vermelho aqui Aqui ó Aqui ó, tem os cartãozinho vermelho aqui ó Quando voltar, eu pego Relaxa, relaxa Apesar que eu não gostei tanto assim da roupa É legal vermelho, é roxo Muito obrigado meus amigos Tá, agora eu preciso pegar o equipamento Da haste, da sentiência Eu queria só a arma Só a arminha, você poderia me dar a arminha Fazendo favor, eu queria mascote também Eu não vou mentir não Você poderia me dar mascota também Ah, pera aí Tem um negócio que pega um negócio da mascota Não é, pera aí Ah, um lock water é Ah, sério? Que tem que colocar ela primeiro Pra depois ter os dois cartãozinhos Você está mentirjando mesmo Tá, eu quero Ahm Eu vou pegar a mascota Vamos lá Ah, a mascota sai em 10 Em 100 vezes Meu santo paizinho do céu Aí tu quebra todas as perninhas que eu tenho Ahm Oh, que mascota cara Em miro Pera aí Personagem primeiro Vai, depois mascote Ah, você é louco Gastar tudo isso em mascote Ah, você está mentindo Eu vou Eu vou primeiro Tentar pegar a luvinha aqui Eu só quero a luvinha Só isso Só isso que eu quero Aí você me dá a luvinha E tamo junto, tá? Inclusive a Dirac Dá pra pegar de graça agora No jogo, não dá? Dá pra pegar de graça a Dirac agora Não dá? Tira, pera aí Deixa eu ver Boltmark Cadê a Dirac aqui? Ahm Não Cadê a Dirac? A Dirac não tem aqui pra pegar? Cara, eu jurava que ia ter a Dirac pra pegar Será que vai se vir depois? I don't know Vamos abrir aqui É aqui que eu estava abrindo? Nem lembro do que eu estava abrindo Eu acho que eu estava abrindo em outra coisa Não estava? Não está a Contagem A Contagem ali está meio zicada Ali está Não está Não desceu Não subiu Não desceu A Contagem, gente O que é isso? Desce Belezinha Ahm Vamos abrir de 10 Estou com preguiça Vai Give me the weapon Me dê a arma Me roiu Arma Arma Me roiu Não é essa a arma Me roiu Outra arma Da Fuca Inclusive Quais armas Podem ser Dropadas Aqui Let me see Keys of Oblivion Blood Embrace Blood Dance Dark Star Tranquil Aliens Sério? Que só dropa Essas coisas E Stigma É É É É É É É É Esse Esse gajo Que não está tão Interessante não De dropar outras coisas No geral Poderia ter Colocar uma De Iraque Né Me roiu Me roiu Eu quero A arma Da Fuca Não A arma Das Das Tá Pelo visto Agora vai ser difícil Pelo visto Agora Aqui é a parte Que vai quebrar Minha perna Aqui é a parte Que vai quebrar Minha perna Pelo visto Ah Aqui Beleza Valeu Me roia É nóis Outra luva Da Shadow Knight Nossa Shadow Knight Pare de me amar Pelo amor de Deus Ok Beleza Tá Certinho Aqui Minha Merge Merge Da sentiência Tá aqui De boa Aqui Eu vou colocar Um set Um outro set Nela Por enquanto Por enquanto Vem cá Eu vou colocar Um C Uma hora Depois Duas horas Depois Eu preciso melhorar A arma Para fazer Virar Se existir Eu acho Que sim Não é possível Não é possível Não é possível Relaxa Dá para colocar No máximo Relaxa Beleza Aumento do dano crítico Em 15% E o modo HASH Dá 20% Do dano físico Quando A pessoa Que está usando A luva Está em Standby Ou seja Não está No campo O time Dá 15% Mais dano físico Ganha Stacks Da Mindmark Gasta Um stack No hit E recupera SP Tá Tem a mascota Que eu quero Tentar pegar Ai meu santo pai Será que é Baixa a chance De pegar a mascota É que a mascota Puxa os bichos Galera É muito É muito interessante Ter uma personagem Que faz isso É muito interessante Ter uma mascota Que faz isso Nem preciso De azul Mas é interessante Fechou Tem algum Afixe Nenhum Afixe Crítico Nenhum Afixe Tá Vem aqui Heart Da sentiência Ai cara Tem muito lugar Que eu posso Testar ela Será que eu deixo Para testar Em um outro vídeo É Se Qualquer coisa Galera É Sexta-feira Agora Ou sábado Sábado Tem live Mas eu vou tentar Nessa sexta-feira Fazer uma live Tá Do Honkai Da gente testa Mais ela Qualquer coisa Tá Qual que é a chance Mihoi Ah Mihoi Você não está me dizendo A chance Que cacete Vamos lá Me dá Mascota Peguei Duas peças Da mascota Só Que bosta Give me Mascota Vamos Quero a mascotinha Só isso Mihoi Que eu quero Só Só Duas peças Da mascota De novo Quatro Nossa Mihoi Caramba Vocês querem Que eu gaste Todo meu dinheiro Só em uma mascota Só né Mano Isso daí Eu não gasto Nem em personagem Peguei 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 Algumas peças Da mascota Quanto de peças Da mascota Eu preciso Para liberar Essa mascota Com cara de idiota Meu Deus 150 peças Peraí Peraí Calma Deixa eu liberar Os buquês De flores Da Mei Sempai Aqui O buquê Eu acho Que dá para Pegar A coisa Da mascota Não dá Não Não dá Aonde que eu pego O negócio Da mascota Mesmo Que eu nem Lembro Não Aqui Springstone Aqui Tá Não lembro Que era não Viu O negócio Da mascota Vamos lá Vamos lá Fazer a mascota Me falir Ai 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 Vamos lá Pior que nem Fragmentos Dela saiu Para mim Direito Ainda Saiu Nada Da mascota Para mim Nada Vezes Nada Eu vou conseguir Pegar a mascota Mas porque eu vou Sair Sem dinheiro Vou sair Vou pegar Não garantido Pelo aviso Caramba Caramba Vou pegar A mascota Não garantido Mesmo Que saco Olha Nada Não sai A mascota Ai ai Vamos lá Agora Ela saiu No final Beleza Nossa Gastei Para pegar Essa mascota Deixa eu ver Cadê A mascota Cara Senhorita Ai Bônus Esse aqui É bom Isso aqui É bom Também Faz o Negócio Dela Durar Mais Tempo O Negócio Que ela Fica Sugando Só que Preciso Upar Ela Aqui Também É Vou Preciso Upar Ela Pera O que Você come Mesmo Mascota Ah Você come Isso aqui Então Você vai Para o Nível Máximo Já Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Isso aqui Primeiro Para sugar Por bastante Tempo Isso aqui Para ter Bastante SP Inicial Importante Também Ah Isso Aumento De dano Isso aqui Vou pegar Isso aqui Primeiro Também Fechou Beleza Minha mascota Está no máximo Aqui Também Agora Tem outra Mascote Olha Que linda Minha mascote Ah Peguei roupa Da May Entendi A mascote Demorou Para sair Para mim Foi de proposta Ela falou Não Porque você Ainda O JIN SENPAI É Pegar a roupa Da May SENPAI Oh Meu Deus Ela falou Isso Para mim Entendeu Foi isso Que aconteceu Tá Foi Pego Tudo Aqui Cadê May May Cadê Você Aqui May SENPAI Sem Óculos E olha Que eu sou Uma pessoa Que geralmente Gola De Tá Com skin E a Herschel Freezo Tá Com skin Aí sim Tão Chiques Tô Com mascote Tô Com Herschel Sentience Tô Com tudo Só falta Zulipiria Então Isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Nossa Esse vídeo Foi uma loucura Espero que vocês tenham gostado O vídeo Falou para vocês Se cuidem E tchau Tchau Se inscrevam no meu canal Quem quiser ser um membro Do canal Inclusive Eu coloquei Eu adicionei um outro negócio De membro do canal Que depois eu Explico para vocês Que não é para vocês Comprarem O outro segundo Do membro do canal Eu coloquei Uma coisa de análise Lá Eu coloquei Eu coloquei Caro de propósito Para vocês não comprarem Mas apenas se torne Membros do canal De 7 conto mesmo Que é baratinho E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Valeu para vocês Eu falo para vocês Valeu E tchau 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 Tchau